O Internacional está planejando uma nova reunião com o Pedro Henrique e seu empresário para tratar de um aumento salarial e a prorrogação de contrato. O atacante de 32 anos desperta interesse de outros clubes, mas tem o desejo de permanecer no Beira Rio. Antes a prioridade do Internacional era resolver outras pendências no mercado, por isso demorou para agendar uma nova conversa com o atacante. O primeiro encontro entre as partes aconteceu durante a Copa do Mundo. Os empresários do jogador desejam uma valorização e afirmam que foram procurados por clubes brasileiros e estrangeiros. Do outro lado o Inter não se apressa para resolver a questão, mas sinaliza que irá propor um novo acordo. O Internacional pretende oferecer mais um ano de contrato com cláusula de produtividade e valorização salarial que não afete a saúde financeira do clube. Atualmente o vínculo entre as partes vai até junho de 2024. A expectativa é que a questão seja resolvida antes do início do campeonato gaúcho. Até lá, o clube irá resolver outras pendências consideradas mais importantes, como a busca por reforços de um volante e um centro-avante. Coloca sua opinião nos comentários, me fala de onde você é, colocando cidade e estado nos comentários. Sua opinião é importante. Obrigada. Obrigada. Obrigada.